O mirado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roda dos meus planos, o que eu tava plantando Eu achei em você Sei que é cinema, eu sou doido efeito, sei que é curtir em balada, já nem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roda dos meus planos, o que eu tava plantando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou o quarto efeito, sei que é curtir em balada, já nem seu passeio Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Eu sou um homem de uma só mulher E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser Amém.